Como é que é isso? Precisa fazer declaração de imposto de renda da pessoa física? Se você está com essa dúvida, você veio para o lugar certo. A gente vai falar disso nesse vídeo. E pega o papel e a caneta que vai ser uma aula prática. Eu vou colocar na tela e a gente vai fazer o cálculo para você descobrir quando você precisa ou não enviar sua declaração de imposto de renda da pessoa física. Meu nome é Thales Silveira, eu sou contador e empreendedor. E neste vídeo a gente vai falar da declaração de imposto de renda. O MIP precisa fazer. A gente vai fazer o cálculo para você ver. E ainda vai ganhar uma planilha que está aqui disponível para download. Que vai te ajudar muito na hora de fazer sua declaração de imposto de renda. Beleza? Aqui a gente está falando da declaração de imposto de renda da pessoa física. Do CPF do MEI. Não é da DAS nesse MEI. A declaração do CNPJ do MEI. Que tem que ser feita todo ano. Tendo faturamento ou não. Beleza? Então eu vou colocar na tela. E a gente vai ver junto como é esse cálculo. Vamos lá? Com a planilha do cálculo da parcela tributável do MEI aberto. Vamos conhecê-la. Então ela começa com instruções. Aqui a gente tem o cálculo da atividade 1. Que é composto de receita bruta anual. Despesas. Lucro evidenciado. Que é a receita bruta menos a despesa. A parcela isenta do imposto de renda. E a parcela tributável do lucro. Os mesmos quesitos para a atividade 2. Porque o MEI pode exercer mais de uma atividade. E quando a gente está falando do cálculo para o imposto de renda da pessoa física. Elas têm cálculos diferentes. A gente vai ver. E por final o resumo. Que vai somar a atividade 1 com a atividade 2. E é aqui que a gente vai saber. Se a gente precisa ou não fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física. Por causa dos rendimentos do MEI. Bom. Então vamos lá. Seguindo as instruções. Selecionar a primeira atividade. A gente vem aqui na lista suspensa. Então tem venda de mercadoria ou produtos. Transporte de carga. Atividade rural. Industrialização com materiais fornecidos pelo encomendante. Outras atividades não especificadas. Exceto prestação de serviço. Serviços de transporte. Exceto cargas. E serviços em geral. Para os quais não haja previsão percentual específica. Ou seja, para as que não estão aqui em cima. Então serviços em geral. Veio aqui 32%. Que é a parcela isenta. Da receita. Da receita. Ok? Você vai ver quando a gente preencher aqui. Vamos supor aqui que o cálculo vai ser para um buffet. Então se faz o serviço. Do cerimonial no dia do evento. Mas também. Na atividade 2. A venda. De salgadinhos. Docinhos. Para o mesmo evento. Então vamos lá. A receita com o serviço. É de 30 mil. Quando eu coloquei 30 mil. Ele já calculou. O lucro evidenciado. Com despesas zeradas. Mas principalmente. A parcela isenta. Que é os 32% sobre 30 mil. Para a gente ter esses 30 mil. A gente teve. Um gasto de 8 mil reais. De despesas comprovadas. Então este é o primeiro cálculo. Vamos agora para o da atividade 2. A venda de mercadorias. A gente também faltou 30 mil. Só que gastou mais. 18 mil. E. Cursa e comércio. A parcela isenta é de 8%. Então sobre os 30 mil. Dá 2.400. Vamos ver como ficou no total. Então a gente teve a receita bruta. De 60. Uma despesa de 26. O lucro evidenciado de 34. Parcela isenta de 12. E a parcela tributável do lucro. Em 22. Então se é 22. Em 2024. Você não precisa fazer. A declaração de imposto de renda. Da pessoa física. Por quê? Porque a obrigação. Quando esse número. Passa de 28 mil. 559. E 70 centavos. Como ficou abaixo. Não tem a obrigação. Então vamos. Voltar aqui. E refazer esse cálculo. Botando 42 mil. De receita. De serviço. Bom. Agora o número ficou roxo. Ele foi para 30.160. Então agora a gente tem a obrigação. De fazer a declaração. É assim que se faz o cálculo. Da necessidade ou não. Do envio da declaração. Pelo menos. Que ferramenta excelente. Para te ajudar a identificar. Se você precisa ou não. Fazer a declaração. E se você precisar. Ela já te diz ali. O local correto. Onde levar essas informações. Na declaração. Lembrando que. A gente está falando aqui. Da obrigação de fazer. A declaração de imposto de renda. Da pessoa física. Qual o fator do meio. Tá? Faz o download da planilha. Usa. Me diz aqui nos comentários. Se te ajudou. E até a próxima. Tchau.